Botar um X-Racing aqui pra vocês, que eu vou pedir um rango aqui pra mim, ou pelo menos tentar, né? Vocês lembram daquela... aquele lugar que eu falei pra vocês que eu tô até três meses tentando pedir lá e eu não consigo? Pois é, vou tentar de novo. Salve, pessoal, beleza? Tá pausado? Tá pausado. Cara, deixa eu dar uma olhada muito rápido aqui. Será que não existe outro lugar aqui não, mano? Velho, não tem mais nada dos canibais aqui. Deixa eu dar uma olhada no resto das cidades dos canibais. Tem aldeia canibal, tem otto. Ah, olha pra você ver. Ruins canibal. É, os canibais estão perdendo já, ó. Estão virando ruínas dos canibais. Muito doido. Tá. Aquelas lives de Stellar Stool é muito boa. Vi todas hoje. Não, mano. Eu ainda quero fazer esse desafio, inclusive, tá? Mas eu tenho que ver com a galera, mano, pra ver se vai dar certo. Com a Arkantz também, vou ver se vai querer de novo. Enfim, vou pedir aqui o rango, tá? E, enfim, vão vendo aqui, por enquanto, o X-Racing, tá bom? E como é que é dar uma oportunidade pro joguinho do Starve Shogueta? Eu já joguei muito, mano. Tá legal. O X-Racing é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde tá escrito e envia o seu vídeo. Um bom vídeo pra você e um abraço. Ô, Felipe Lucas, é a terceira vez que eu tô respondendo o seu comentário falando que provavelmente minha próxima play vai ser a ajuda na Holy Nation. Espero que a gente se tenha ouvido dessa vez. E aí Tchau, tchau. Eu não vi que ela ia entrar. Pode entrar, pode entrar. Eu achei que você estava saindo, desculpa, não sabia que você ia entrar. Eu não vi que ela ia entrar. Eu não vi que ela ia entrar. Gravou isso? Oi, meu chapa. Eu não vi que ela ia entrar. 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 Eu já vi que ela ia entrar. Eu não vi que ela ia Datens varmelho. E aí eu vi que ela ia entrar no giro. Então via Y99ähn risks. Deu sorte, hein? Deu sorte Seta pra quê, né? Dessa vez o cara tava dando set Não, mentira, tava dando set Pro outro lado, mano O cara tava dando set Pro outro lado e virou pro... E é foda, né? Qual a sua opinião sobre o PSO Em conflito com o STF, meu irmão? Agora vai brotar uns 30 guerrilheiros Com uma cala lá na frente do STF, velho O STF é louco Eu, hein, meu filho Você tá é doido Nossa Aí, vacilação do maluco, né? É, mas o carro foi da vez, mesmo Tá louco, velho? Tá louco? Costa ali, ó Vamos ver Tô filmando Você me fechou, cara Eu tava no certo, mano Tá gravado Costa aí Vamos ver Não, não aconteceu nada Eu tava vindo, você me fechou Tá até gravado, cara Ó o progresso Valeu O cara da moto tá errado Ó Vamos lá O que acontece? Nesse caso aqui, mano Eu também acho que o cara da moto tá errado, tá? Nesse caso aqui Por quê? Por que que ele tá errado? Ele tá quase certo ligado Tudo bem, tá certo Só que ele vai pra outra faixa A faixa dele Com certeza São duas faixas Tá vendo? A faixa que ele tava seguindo É a de trás desse carro aqui Atrás da Vano Sedex Essa daqui Que o cara tá virando É como se fosse o cara Que tá vindo da faixa Da faixa mais à direita ali Mais à esquerda, na verdade Tá ligado? É outra faixa Ele tava numa e passou pra outra Só que esse cara aqui, mano Ele é muito doido Tá ligado? De qualquer forma, velho Tipo Porque o motorista O motoca, na verdade Ele já tava sinalizando Que ele não ia atrás desse carro aqui Há muito tempo Tá vendo? O outro cara Ele saiu da outra faixa ali, ó Nessa faixa aqui da esquerda, ó Que nem é de conversão, tá ligado? Ele saiu aqui É aqui ele entrando aqui, ó Nem é faixa de conversão, mano Imagina se ele não tivesse com a seta ligada Se ele fosse passar direto E o cara não viu a seta Tá ligado? O cara ia tentar ir reto E o maluco ia limpar ele aqui, ó O motorista tá errado, mano Mas o motoca também tá, tá ligado? O motoca também tá Ele não tá certo também, não Porque ele trocou de faixa Dando certo pra um lado Enfim Todo torto Mas o motorista tá todo torto Ele ia matar um ali Dependendo Tá louco? Pode tá ali, ó Vamos ver É, o famoso, os dois, tá errado Bem isso, né? Ah, agora eu vou acabar de ver esse vídeo Nossa, mano Isso aqui já aconteceu comigo Só Exatamente essa cena, véi Um busão parado E o pedestre passando E aberto o sinal, hein Ó Sinal aberto E o pedestre passando Como é que você vai ver, mano? Impossível Impossível você tiver uma bola de cristal, fi? Não tem jeito Mas o cara do busão também tem culpa Só porque, mano Não tem essa, véi Se o sinal tá aberto Você não tem que dar passagem pra perder A não ser que ele já esteja no meio da rua Senão parece que não era o caso ali Mas enfim É pra morrer Meu Deus do céu Ó como a morte Nossa Rabiou nessa chuva, véi Jeová Ele quase caiu porque tá moiada a pista Que é um chifrudo Não adianta, pô Eu só quero chegar em casa, meu pai Pala, 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 pala Ai, meu Deus Olha isso, mano Aita misericórdia Caralho, mano As garrafinhas do cara, véi Ai, pedra de gelo Quase que eu caio, meu Deus Como é que isso acontece, mano Quase que eu, mano Se eu pego no bagulho daquele de gelo Eu caio E eu juro que pegou na roda traseira Ainda bem que foi na traseira Ó, se eu tivesse devagar É, eu teria freado, né Se pega aquela pedão de gelo no pneu da frente, pai Imagina o cara Você caiu por quê? Ah, porque eu passei por cima de um gelo E você mora onde? Na neve? Oxi Oxi Por que o cara acelerou, véi? Ele pensou que ia roubar ele? Ele acelerou, ele foi em cima do cara É Charuto, por H, você tem que entender H, que porra é essa, mano? Como assim? Por quê? Caralho O cara quer morrer do nada E entra assim Mano, pouco errado E entra assim O cara O cara Ele acelerou ele acelerou. Pode ir Porra,�ira. Tô ligado no que que é DDH, mano Mas se tu nem sabe o que é Tu não deve ter Ué, mano, eu sei o que que é o TDAH Eu não acho que eu tenho, não Hiperatividade, meu irmão Eu tenho é ler da atividade, tá ligado? Acho que eu saio muito devagar, mano Na verdade Tem nada de hiper É lower mesmo Lower atividade É o contrário disso daí Acho que não, mano Acho que não Calma aí Vou botar outro negócio aqui pra vocês Caralho, caralho Esqueci o que eu ia falar Foda, viu? Porra, mano Você falando que eu tento DDH Olha você esquecendo Já volto Antes de começar o vídeo Você que quer aparecer aqui no X-Race É só você abrir a descrição aqui embaixo E achar ali onde tá escrito Envie seu vídeo, tá? Eu aguardo o seu vídeo aqui Um abraço E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí E aí Assustei E aí E aí